Bom, acho que o Cruzeiro colheu o que plantou, né? Alguém aqui... Não, não é um Cruzeiro em instituição, mas esse, esse time especificamente, fez tudo pra cair. A gente não viu em nenhum momento, tudo deu errado, tudo. Começou com um problema policial... E é uma repetição dos times, tu pega na história dos times que caem, os times teoricamente, os clubes maiores, tem uma repetição de erros, né? Vão trocando de treinador, trocando de treinador, aí volta um dirigente, mesmo competente, pra tentar ajeitar. E quando, na realidade, o problema veio durante o ano, né? Não é uma coisa que surge de hoje pra amanhã. E você vê que o jogador escorre, se empenha, mas chega um momento que aí começa a faltar confiança. Mas aí, senhores, como é que é? O Cruzeiro, esse Cruzeiro, esse mesmo elenco aí, ficou 20 jogos invicto. Neste ano, o primeiro jogo, o Mano Menezes. E aí, o que aconteceu? Quando começou o Campeonato Brasileiro, começou o ano. Esse Cruzeiro aí mesmo, a contada favorita era ganhar o Brasileiro e até a Libertadores. Mas é isso que um jogador de futebol hoje, eles não entendem. Que a glória e a derrota caminham juntas. Futebol não dá tempo de se comemorar, muito menos de lamentar, porque tem jogo quarta e domingo. Esse Cruzeiro que você falou é verdade. Mas em cheio do Campeonato Brasileiro, não dá tempo de comemorar o bicampeonato da Copa do Brasil. Porque o Campeonato Brasileiro é difícil. E o Cruzeiro, com um time bom, um time tecnicamente melhor que o Botafogo, melhor que o Fluminense. Mas só que na praticidade, o time era ridículo. Sem falar nos dirigentes, o presidente, que foram destituídos. Virou caso de polícia. A dívida do Cruzeiro hoje é 500 milhões. E sem falar que o campeão da Copa do Brasil ganha mais de 50 milhões. Então eles ganharam esse valor dois anos consecutivos. E o time está nessa dívida toda. E cadê os protagonistas da caneta? Claro, o jogador tem a sua culpa. Tem a sua culpa dentro de campo. Você via que era o grupo rachado. Um xingava o outro. Aquela panela. A gente sabe, né, Falcão, do Vampeta? Que tem a panela. Então era um time bom, mas um time... Sabe aquele casal que mora junto, mas está separado? Então, o Cruzeiro era assim. Era um time que, bom, olha, eu sou bom. Mas chegava dentro de campo, o cara não corria, não corria para o outro. Aí os jogadores queriam escalar a palha linha deles. Quer dizer, esse somatório de coisas foi refletido dentro de campo e o time foi caindo aos poucos. E o Mano Menezes priorizou a Copa do Brasil, né? Sim, mas até aí... Eu acho que foi um erro. E hoje o Perrella, até para colocar na roda, preciso conversar. O Perrella disse assim, tá, a gente deve três meses, mas tem time que deve seis e não caiu. Não, e tem outra coisa também que me parecia um erro de gestão. Ainda tinha tempo. Pelo time que tem, pelas rodadas, contrataram o Rogério Senni. Quando o Rogério Senni fez o diagnóstico, ó, preciso barrar fulano, Beltrano, posso colocar... O que fez a diretoria? Tirou o Rogério Senni. E deixou o que ele identificou como ali prejudicial para aquele momento do Cruzeiro. E aí me chamou a atenção a frase do Adilson Batista hoje, dizendo, o Rogério Senni tinha razão. Quer dizer, havia muito... Falou, falou. Chamou muita atenção na positiva, Adilson, mas falou assim, o Rogério Senni tinha razão. Porque o Tiago Neves, o Dedé, o Fred, falaram para o Rogério, ó, você não pode tirar o Adilson. É Adilson, né? É Adilson, o lateral. É Adilson. E aí quem dá na reserva fala, pô, quero jogar também, eu também faço parte do Prantel. Como é que cinco líderes falam isso? E não é escondido não, na frente do grupo todo. Isso já vai rachar logo de cara, não? Bom, e aí? Nós temos dois treinadores importantes aqui. Emily, como é que você administra uma parada dessas? É difícil. Eu vejo que o Cruzeiro, antes Copa América era um Cruzeiro e pós Copa América outro. Eu acho que o erro do Cruzeiro foi demitir sim o Mano, eu fiquei sabendo ontem que o Mano até tirou dinheiro do bolso dele para pagar os jogadores, enfim, fontes quentes aí. Então assim, o cara não teve valor nenhum em ter feito isso, né? Mas é uma situação difícil, quando o grupo quebra é complicado, só que são 90% do elenco que foi campeão da Copa do Brasil. Então, eu acho que isso vem de cima para baixo, né? Eu acho que tudo que aconteceu com a diretoria, tudo que foi falado aqui em relação às dívidas, ela afetou o grupo, sim. E aí o treinador, ele fica com a mão amarrada, porque aí o jogador começa a cobrar o bicho, começa a cobrar o salário, e aí, enfim. E aí acontece, tem equipes que estão seis meses sem pagar, mas meteram a cara pelo clube e não deixaram cair. Mas aí vai muito do caráter de cada jogador, né? O Falcão... E é um time com jogadores experientes, né? Sim. Jogadores experientes, jogadores... Léo, mas o time, o clube, fica refeito, jogador campeão? Eu acho que quando o Cruzeiro teve aquele problema, em que eu acho que o diretor de futebol saiu, eu acho que ficou meio sem comando. Pelo menos eu senti isso na conversa que eu tive com o Mano há alguns meses atrás. E isso... E aí ficam os jogadores, né? Mas eu acho que o problema, além desse problema que chega no jogador, sim, né? Esse problema que teve no Cruzeiro, o extra-campo, eu acho que tudo se resume à perda de confiança. Porque ninguém desaprende a jogar futebol. Você pega os jogadores do Cruzeiro aí, ninguém desaprende. O Fábio é um goleiraço, né? Fazendo uma fase maravilhosa. Você pode discutir a idade de um ou de outro, mas qualidade individual deles não renderam no segundo semestre. Tiveram dificuldade? Tiveram dificuldade. Mas são jogadores que, na minha avaliação, faltou muito, muito, muita confiança para jogar. E aí, Michael? Como é que é isso? Um consegue puxar o outro ou todo mundo afunda? Vai todo mundo junto? Então, Cruzeiro é um exemplo de que, ainda mais por ser um time grande que não estava acostumado na zona de rebaixamento, né? Quando está lá, aí perde a confiança mesmo e aí só vai afundando. A mente deles não está preparada para lidar com isso. E o que é interessante é que se eu pegar todos os times, são profissionais. Então, a qualidade técnica deles, a qualidade de competência física, as habilidades como um time, são similares de todos os times, praticamente. Porém, quando você mexe alguma coisinha na motivação, na confiança, ou a equipe não está mais unida, aí a coisa começa a desandar. E que é o exemplo do Cruzeiro, mas a gente pode pegar um exemplo do Santos mesmo, que pegou um time ali bom, que não tinha talvez tanto investimento assim, mas o técnico fazendo um bom trabalho, a equipe unida e motivada, fez um ótimo trabalho. Fala, Marcelo. O cruzeirense Carlos Aguiar pergunta, nessa degringolada do Cruzeiro, o presidente Wagner Pires de Sá se escondeu atrás da figura do Zezé Perrella e hoje, inclusive, quem deu a coletiva após o jogo do Palmeiras foi o Zezé Perrella. O que vocês acham sobre esse ato covarde do presidente do Cruzeiro, ele coloca aqui, em se esconder e jogar toda a responsabilidade para o Zezé Perrella? Na verdade, o Perrella tem muita responsabilidade disso também. Ele está lá, talvez seja o maior responsável. Até porque quem colocou o Itaí Machado lá? O Perrella, que é amigo dele de 200 anos. Claro. Quer dizer, tem jogador no Cruzeiro ganhando 2 milhões por mês? A folha do pagamento do Cruzeiro é uma das maiores do Brasil. Você pega um plantel que tem Fred Rodriguinho, Thiago Neves, Doutor, Pedro Rocha, Dedé, Léo, Fábio, Ariel Cabral. É uma seleção, aí você vê assim, tem times que caem, por exemplo, eu vi isso no Corinthians quando eu votei em 2007, e você fala assim, escala o time do Corinthians, mas é, é para cair mesmo, os atletas que eu falar. Mas esse Cruzeiro aí é para disputar título. É tanto que ficou 20 jogos sem perder, né? É tanto que ficou 20 jogos sem perder, né?